Que perguntou como identificar um imã sem uso de radiografia, existe alguma maneira? Ele deve estar falando dos implantes, né? É, dos implantes. Não, esse coronel ele descobriu tocando... É, ele falou imolate, é implante mesmo. Tá, tá, tá certo. Agora, esses implantes aparecem até em pessoas que nem sabem que foram ameduzidas. Aí depois se faz, é o outro lado da história. A pessoa faz, ó, batica a cabeça, vou fazer uma tomografia. Aí vê um negocinho... Aí de repente aparece. Aí, de repente, o cara lembra. Não, eu vi uma coisa estranha numa noite, não me lembro mais. Aí vai fazer uma regressão, aí aparece. Aparece, Léo. Pode aparecer, né? Então essa é a maneira mais fácil da radiografia. Não, a maior parte das vezes tem sido através de radiografias ou até pelo toque mesmo. Quando a coisa não... Por exemplo, tem caso aí que... Meio que subcutâneo ali, né? Teve caso de um implante dentro do cérebro de uma pessoa. Aí ficou louco. Né? Aí só tomou... Não, foi detectado, só que tempo depois já não estava mais lá. Agora, como é que aquilo entrou lá? E como ele saiu? E saiu. Entra através dessa tecnologia que as próprias naves fazem para chegar até aqui. E se mergulhe num outro nível físico, você chega lá e desmaterializa. O objeto é materializado lá dentro e na hora de ir embora, é a mesma coisa. É, porque se a gente imaginar que a distância que existe entre as galáxias, entre os planetas que a gente imagina como habitáveis, né? Certo. Deve ser bastante complicado uma viagem, né? Habitáveis para nós, né? Para eles pode ser de outra maneira. Certo. O Jonathan Carvalho mandou aqui, ó. Pergunta para ele, por favor, sobre o motor de dobra que está sendo criado ou já foi. Se essa tecnologia é alienígena, assim como as tecnologias que foram criadas depois de Roosevelt. Olha, você... O que é esse motor de dobra? Não, isso aí é a própria série Star Trek, né? Não, não assisti. Existe, eu assistia desde adolescente, né? Já existia essa referência à tecnologia de dobra. É que você, na verdade, você muda o padrão vibratório da nave, tá? Ela deixa de estar física dentro da nossa dimensão, do nosso contínuo espaço-tempo e mergulha naquilo que, desde a época de Star Trek, se chama a nível de ficção de... E Guerra das Estrelas usou a mesma ideia também, por exemplo, do Lucas, né? A ideia de um outro nível físico, como eu falei antes, aí no início do programa, onde a velocidade da luz teria um valor numérico muito maior. Então, a nave pode avançar muito mais rapidamente para fazer a jornada, por exemplo, da Alfa do Central até aqui, do que algo perto e abaixo de 300 microlombs por segundo, que é a velocidade da luz que não pode ser igualada, né? Então, por isso que muita gente não vê a nave descendo. Você pode ver a nave se materializando. É o momento que ela emerge dessa outra condição paralela, que é física, tá? E depois a mesma coisa, o objeto pode ser visto se desmaterializando na nossa frente. Só que essa desmaterialização é para a gente que está nesse nível físico, que ele está, na verdade, migrando para essa outra condição. Agora, essa história do motor de dobra é isso. Agora, o voo hiperfísico, que aí tanto faz chamar de dobra ou não, tá? Mas sim é a essência da história. Ele já, desde a década de 80, que ele vem sendo estudado dentro de congressos para futuras espaçonaves, sendo desenvolvido, teoricamente, não o motor em si, mas o esboço teórico que vai dar base para a construção desse tipo de realidade. Eu não acho que, respondendo objetivamente para o amigo aí, eu não acho que, desde Rosa, desde 47, seja na área 51, em qualquer outro local, simplesmente porque a gente conseguiu recolher ou levar e passar a estudar naves alienígenas, a gente teria a condição de replicar essa tecnologia em tão pouco tempo. Seria a mesma coisa se você botar uma televisão, a disparidade tecnológica é tão violenta, que você pode até começar a entender como aquilo funciona, mas existe uma diferença entre você começar a entender como aquilo pode funcionar e você gerar a tecnologia, você gerar os materiais necessários para colocar em prática esse tipo de coisa. Então, basicamente, o motor de dobra seria? Seria justamente um motor para voo hiperfísico, para você migrar para outra dimensão paralela. É como se fosse um buraco de minhoca, tipo um buraco de minhoca. É mais ou menos isso. A dobra, o termo dobra, vem de você justamente entrar, para dobrar o espaço. É, uma folha de papel, você tem que ser seguro. É tipo um buraco de minhoca. Mais ou menos isso, vamos dizer assim. A Camila Palmeira mandou aqui, Felipe, pergunta a ele sobre os ovnis que apareceram na Ucrânia, se realmente foi real aquelas aparições. Abraço os meninos, vejo vocês de Machado, Minas Gerais. Obrigado, Camila. Não só você, o pessoal que está no chat. Esses ovnis que apareceram na Ucrânia. Olha, desde o início dessa história, eu tenho, periodicamente, a gente vai vendo esses materiais que estão surgindo. A maior parte não é, mas tem UFO realmente aparecendo. Um ali é real. Não, mas mais. O que eu quero dizer é que a maior parte não é, porque tem de tudo ali. Tem fraude, tem erro de interpretação, tem muita fraude, muita montagem realmente, tá? Tá certo? Mas tem, desde que o homem, vamos dizer assim, começou a se envolver em conflitos razoavelmente graves, né? Que isso se tornou, justamente, algo monitorado de perto por alguma dessas civilizações que se preocupam e estão envolvidas com o nosso passado e que se preparam para algum dia entrar num contato mais direto. Isso aí faz parte desse tipo de controle. Como qualquer novo desenvolvimento tecnológico nosso, é acompanhado de perto, né? Seja ele na área principalmente belicista ou não também. Eles estão sempre monitorando. Quer ver UFO, entre outras áreas de incidência, é estar nas áreas de lançamento das nossas espaçonaves. Na época, por exemplo, da Guerra Fria, os UFOs apareciam de maneira massiva sobre as instalações de lançamento de mísseis balísticos, tanto do Ocidente quanto do lado soviético também, do Parque de Bassovia. E não só apareciam, a gente tem testemunho militar dado sobre isso, inclusive em eventos da própria UFO, já realizados no passado aqui no Brasil, militares da própria... Militares norte-americanos que estavam em algum desses centros de controle de lançamentos, né? E participaram do processo que eles não tinham como explicar, que de repente tudo ficava inoperante. Ou seja, se um lado quisesse lançar um ataque contra o outro... Não ia funcionar. Era como se... Desligassem na tomada. É, era como se fosse... A ideia de um desses, né? Que eu estive num evento pessoalmente com ele e da UFO, a ideia dele é o seguinte, é como se os seres por trás introduzissem um vírus, um vírus mesmo, literalmente, no sistema... Deixasse de um operante. É, e aí... Aquilo ali não valia mais pra nada. E eles levavam de 24 a 48 horas pra conseguir reestruturar todos os sistemas de lançamento deles. De 24 a 48 horas já mudou muita coisa. Você acha... Então você acha... Você acha que... Agora, isso tava acontecendo pra quê? Pra mostrar que não só a capacidade... deles, né? Já fizeram isso de outras maneiras, em outras partes, como fizeram essas demonstrações no Brasil na Operação Prato e na noite de maio de 86. Mas, lá no caso da época da Guerra Fria, foi pra mostrar, olha... Tipo... Vocês não podem fazer aquilo que vocês... Tão caminhando pra fazer, né? Vocês acham que até hoje em dia extraterrestres influenciam na Terra? Esse é um dos pontos em relação a guerras e por aí vai. E o segundo ponto é se eles realmente estão entre nós como humanos mesmo. Muitas pessoas falam de reptilianos... Olha, alguns... Alguns são exatamente iguais a nós. Então, seja... Idênticos, assim. São, né? Inclusive, se apresentam com as raças, com as conformidades das raças tidas por nós como nossas, terrestres. Que é a evidência... É uma das evidências maiores dessa nossa... Desse nosso parentesco passado aí que a gente regrediu depois de uma série de... Quando eu falei, teria que fazer uma palestra sobre esse aspecto aí pra ficar-se num sentido. Mas o que eu quero dizer? Como alguns são exatamente iguais a nós, se eles desejassem estar entre nós, poderiam estar, porque... É muito simples. No caso lá que eu citei logo no início, que houve a pergunta de onde o ser estava vindo, ele chegou andando, saindo de uma mata. Com aquela roupa, com aquele traje, com alguns detalhes faciais diferenciados, mas alguns são exatamente iguais a nós. Agora, dentro da OTAN, houve um projeto de estudo chamado, se a gente fosse traduzir, seria abordagem, com um único nome, em que foi estudado tudo de mais importante que eles estavam avaliando, dentro das manifestações ufológicas, até sobre base militar de da OTAN, na década de 50, e entrando pela década de 60. E lá, uma das personalidades que participou disso, na área militar, depois se tornou conferencista em eventos ufológicos mundiais, esse militar, ele chegou e disse mesmo, uma das coisas que mais começou a nos preocupar, duas coisas aconteceram. Uma era a possibilidade de um lado, da Guerra Fria, assumir aquelas formações de ufos, principalmente sobre a Alemanha, que às vezes apareciam, achar que eram mísseis do outro lado, ou mísseis ou algum tipo de algo ligado a um ataque, e iniciar-se uma guerra. O próprio projeto abordável, ele começou tendo como preocupação maior isso, de criar algum tipo de meio, de se separar aquilo que era ufo, daquilo que poderia ser do inimigo do outro lado, da divisa. Mas uma das coisas que esse militar, chegou a relatar depois, foi que deixou a eles assustados, era que realmente, pelo menos uma dessas raças, era basicamente humana como a nossa, e que poderia até, ele falou, não brincando, mas falando sério, eles poderiam estar aqui dentro da OTAN. Tem uma teoria de consideração. Agora, você falou de reptilianos, essas coisas. É, pessoas falam, tem pessoas que falam. Falo que essa rainha que morreu, era reptiliana, Elizabeth, quer dizer, Elon Musk. Isso aí, é uma parte, que eu nem considero, para ser avaliado, porque isso aí não tem. essas histórias que são, que eu acho que são, não tem o menor sentido, não é por aí, não tem ninguém, agora, o que eles fazem mesmo, muitas vezes, é inspirarem no bom sentido, algumas pessoas, que eles acham que, tem alguma finalidade maior, que podem ajudar, a humanidade no geral. E, 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 Tchau, tchau